Oi, gente! O vídeo de hoje é um passo a passo de uma maquiagem, por isso que eu já tô iniciando o vídeo, assim, de cara limpa, porque eu vou fazer tudo com vocês, a pele, o olho, tudo. E a maquiagem vai ser inspirada nessa foto aqui, mas eu quero dizer também que é só uma inspiração, tá bom? Não vai ficar exatamente igual, mas é porque eu queria fazer uma maquiagem um pouco mais diferente, então eu me inspirei nessa, né, nos tons, nas cores dessa maquiagem. E eu espero que vocês gostem e que também se inspirem na hora de fazerem a make aí de vocês. Então, se você gosta de vídeos assim, não esquece de já clicar aqui no gostei e de se inscrever no canal pra acompanhar os próximos. Vamos lá? Bom, eu vou começar corrigindo as minhas sobrancelhas. Como eu sempre comento com vocês, já tenho micropigmentação, então é bem tranquilo de preencher. Mas tem um vídeo aqui no canal em que eu explico como fazer e preencher a sua sobrancelha em casa e eu fiz esse vídeo antes de ter micro. Então, se você quiser pegar mais dicas, é só correr nesse vídeo. Mas só corrigindo aí como vocês estão vendo. E o próximo passo é pegar um corretivo. Eu peguei esse que é bem firme, assim, mais denso, né, não é um corretivo líquido. E eu fui delimitando a minha sobrancelha e puxando esse corretivo pra toda a minha pálpebra, né, pra deixar a pálpebra mais preparada pra receber a sombra, pra sombra ficar mais pigmentada também. Apliquei corretivo ali acima da sobrancelha pra delimitar também, né, pra facilitar na hora que eu fosse aplicar a base. Porque vocês vão reparar que eu vou fazer o olho primeiro e depois a pele, tá bom? Fiz a mesma coisa no outro olho, né, na outra sobrancelha. E agora eu vou vir com essa sombra marrom, que ela é um marrom mais clarinho, mas é puxado pra um tom mais quente, que é o tom que eu gosto. E eu achei que ia ficar parecido com o da foto, né, que a gente viu. E eu fui marcando todo o meu côncavo com o pincel de esfumar. Tô esfumando mesmo, gente, sem dó, pra deixar essa sombra bem esfumada, bem suavizada, assim, na pálpebra, sabe? Porque esse é o único tom que a gente vai usar no côncavo, não vai ter mais nenhuma sombra de transição, vai ser só essa mesmo. Então esfuma, esfuma, esfuma bastante. Agora eu voltei com aquele corretivo que eu usei anteriormente e fui aplicando ele em toda a minha pálpebra, fazendo como se fosse um corte mesmo, né, um cut crease. E essa é a ideia dessa maquiagem, é fazer um cut crease lilás, mas que seja bem fácil, bem prático de fazer. Vocês vão ver que não é nada demais, assim, eu não delimitei muito certinho. Eu fiz do jeito que eu consegui mesmo e no final ficou um resultado bem legal. E aí depois eu vim com essa sombra roxa, ela é metalizada, então ficou bem fácil de aplicar, sabe? Quando a sombra é metalizada, se você não fizer o cut crease tão perfeitinho, ela ajuda a disfarçar, sabe? Agora se for algo mais opaco, fica muito mais marcado, então a sombra metalizada já ajuda ali a disfarçar se o seu corte não ficar perfeito. Então eu fui aplicando essa sombra roxa em toda a parte que a gente aplicou o corretivo. E depois eu vim com essa sombra lilás, essa é um lilás bem clarinho, e também metalizada. E eu fui aplicando em cima do roxo e meio que misturando mesmo, espalhando, pra juntar esses dois tons. Porque eu não tinha um lilás mesmo, eu só tinha um roxo mais escuro, né? Bem forte. E esse lilás que era muito claro. Então pra ficar um tom mais parecido com o da foto, eu misturei essas duas sombras e eu achei que ficou bem bonito. E pra misturar e dar certo, a dica é que as duas sombras sejam metalizadas, tá bom? Fica a dica aí pra vocês. Fiz a mesma coisa no outro olho e peguei um spray fixador de maquiagem, aqueles spray finalizadores, assim, e fui aplicando sobre todo o rosto pra deixar a sombra mais grudadinha no olho, sabe? Porque como eu apliquei bastante e esfumei, ela é uma sombra mais solta, assim, mais metalizada, eu quis aplicar isso pra deixar ela mais grudadinha ali na pálpebra. Depois eu peguei um delineador preto e fui fazendo um delineado de gatinho. E eu achei que o delineado de gatinho realçou bastante nessa maquiagem. Achei que deu um tchan, porque o côncavo tá com o marrom mais clarinho, o lilás também é um tom mais suave, assim, né? Então o delineador preto de gatinho, eu achei que deu um toque, assim, bem bonito na maquiagem. Depois eu vim com os cílios postiços pra deixar o olhar ainda mais bonito, né? Os cílios eu achei que deu um tchan também, assim como o delineado de gatinho. Achei que deu bem certo com essa maquiagem. Depois eu vim com a máscara de cílios pra unir os cílios postiços com os naturais. Depois eu peguei um lencinho umedecido só pra limpar a maquiagem que caiu ali abaixo dos olhos. Já comecei a preparar a minha pele, vim com um primer aplicando em todo o rosto, espalhando com os dedos mesmo. Esse é um primer da Bioderma que eu tô amando, ele é ótimo. E agora eu vou aplicando a base. Essa base também eu estou apaixonada por ela. É uma base nova da quem disse Berenice. Como vocês estão vendo, ela é aquelas bases cushion? Cushion? Esqueci como é que fala, gente. É aquela base que vem com uma esponjinha, assim, pra você ir aplicando. E eu achei ela bem prática de passar e eu achei bem bonita. A cor deu super certo com o meu tom de pele. E depois eu vim com um corretivo. Eu usei esse corretivo em bastão, também da quem disse Berenice. E fui espalhando por todo o meu rosto. Eu apliquei ali nas olheiras, iluminei também alguns outros pontos do rosto. Ah, e eu vou deixar o link de todos os produtos usados aqui na descrição do vídeo, tá bom? Agora eu vim com o pó compacto da Louis Anse pra selar toda a pele. Eu sempre gosto de aplicar um pó pra dar aquele acabamento mais sequinho. Gosto de reforçar o pó ali na região das olheiras pra deixar bem selado mesmo o corretivo ali, né? A base, enfim. Agora eu vim com essa paleta da Debalme e vou usar esse tom pra contornar o meu rosto que eu achei que ficou bem bonito. Que é um tom de contorno mais quente, assim, que acaba dando aquela bronzeada também no rosto. Peguei o blush dessa mesma paletinha e fui aplicando ali nas minhas maçãs, né? Nas bochechas mesmo. E aí eu peguei aquele marrom que a gente usou pra marcar o côncavo e fui aplicando ele ali abaixo da linha d'água, aplicando e esfumando pra não deixar nada muito marcado e depois eu esfumei com o pincel do pó também pra deixar um efeito mais suavizado. Vim com a máscara de cílios e agora é a hora do iluminador. Eu usei essa paleta da Louis Ancy. Os iluminadores dela são lindos e fui iluminando todo o meu rosto. O batom eu passei vários, vários, vários. Eu não consegui achar um tom que dava certo. Mas por fim eu acabei usando um nude mais puxado pro cinza, meio rosado. Enfim, não sei explicar. E eu também não lembro qual que é a cor, gente, específica do batom. Mas eu lembro que ele era da quem disse Berenice. Então é algum dos nudes aí. E ficou assim o resultado final da maquiagem. Espero muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham se inspirado. Vocês podem trocar a cor da sombra lilás e colocar um outro tom, rosinha, azul, verde, enfim. Vai de acordo com o seu estilo e com a roupa que você for usar também, né? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Chau! Transcrição e Legendas Pedro Negri